E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Terça-feira ainda de tempo instável no litoral. Outubro com muita chuva pela frente, mas tem períodos de melhoria. O sol pode até aparecer em alguns momentos, mas sempre envolto a nuvens. Como tem umidade vindo do mar em direção às nossas praias, as cidades do litoral podem sofrer mais instabilidade durante o dia. Portanto, pode chover leve o guarda-chuvas. As temperaturas, 22 a 23 graus no máximo, subindo e durante a tarde as nuvens ficam mais propícias para chuva. No interior do estado, melhoram as condições do tempo. A temperatura já chega até os 30 graus em algumas localidades do norte paulista. Embora o perigo tenha umidade que vem lá de cima da Amazônia, tudo isso colabora para a formação daquelas nuvens que ontem determinaram um temporal danado com queda de gelo, granizo, em boa parte do sul de Minas, inclusive fazendo com que as imagens parecessem de outro lugar do planeta, menos de São Paulo, né? É isso aí, gente. Um grande abraço a todos. O homem do tempo.